O Papa segue projeto para mudar a igreja por Cardeal Dissidente, que liderou a máfia de Saint-Gallain. 29 de março de 2019, Cardeal Carlo Martini, antes de morrer em 2012, referiu-se a si mesmo como um antipapa, aquele que seria um precursor e preparador para um novo Papa. Em seu livro de 2012, Conversas Noturnas com o Cardeal Martini, o líder da chamada máfia de Saint-Gallain, expôs o que significa um plano, para como a mudança poderia ser efetuada na igreja a respeito de seus ensinamentos sobre sexualidade, casamento, contracepção, pecado, inferno, sacerdócio somente para homens, e muito mais. Martini nunca chegou a ver seu projeto de um novo Papa colocado em ação. O Cardeal Bergoglio, tornou-se o Papa Francisco em 2013, sete meses após a morte do Cardeal. Em um novo livro escrito pelo Bispo, Ivo Führer, outro membro-chave, e anfitrião, da máfia de Saint-Gallain, confirma que o livro de 2012 do Cardeal Martini, resume muito do que foi discutido ao longo dos anos pelo grupo. Uma comparação lado a lado com o projeto de Martini, e as próprias palavras do Papa Francisco, revela uma semelhança notável. Por exemplo, Martini escreveu sobre os pecados sexuais que no passado, a igreja provavelmente disse muito sobre o sexto mandamento. Às vezes, o silêncio teria sido melhor. O Papa Francisco, no início de seu pontificado, declarou, não podemos insistir apenas em questões relacionadas ao aborto, ao casamento gay, e ao uso de métodos contraceptivos. Por outro exemplo, Martini escreveu sobre a destruição de almas que, de outra forma, iriam para o inferno. Espero que, mais cedo ou mais tarde, Deus redime a todos. Não consigo imaginar como Hitler ou um assassino que abusou de crianças pode estar com Deus. É mais fácil para mim pensar que essas pessoas são simplesmente extintas. Mas talvez no outro mundo Deus tenha novas possibilidades. Sim, existe o inferno, mas ninguém sabe se alguém está lá. O Papa Francisco disse sobre isso. Eles não são punidos. Aqueles que não se arrependem e não podem ser perdoados desaparecem. O inferno não existe. O desaparecimento de almas pecaminosas existe. Essa citação nunca foi negada pelo Papa Francisco. Em outro exemplo, Martini escreveu sobre não julgar os homossexuais, entre as pessoas que conheço, a casais homossexuais, pessoas altamente respeitadas e com mentalidade pública. Eu nunca fui perguntado, e nunca me ocorreria, julgá-los. O Papa Francisco disse sobre isso. Se alguém é gay e está procurando pelo Senhor e tem boa vontade, então quem sou eu para julgá-lo? Em uma entrevista em 2015, o arcebispo argentino Victor Fernandes, um dos principais conselheiros do Papa Francisco, afirmou que o Papa planeja mudar a igreja de maneiras que não podem ser desfeitas pelos futuros Papas. O Papa vai devagar porque quer ter certeza de que as mudanças têm um impacto profundo. O ritmo lento é necessário para garantir a efetividade das mudanças. Ele sabe que há quem espere que o próximo Papa gire tudo de volta. Se você vá devagar, é mais difícil voltar atrás. Você tem que perceber que ele está visando uma reforma que é irreversível, disse ele. Dom Führer, que foi bispo de Saint-Gallen, Suíça de 1995 a 2005, foi, junto com Martini, o organizador da máfia de Saint-Gallen. O grupo de cardeais progressistas incluiu os cardeais Achille Silvestrini, Basiomi, e Walter Kasper, Carleman, Dan Neus, Mupio Cominor, e Aldris Jozas Paquis, que foram coletivamente descontentes com o pontificado do Papa João Paulo II, e depois de sua morte, tentaram sem sucesso obter Jorge Bergoglio eleito no conclave de 2005. Significativamente, o grupo se reunia em Saint-Gallen anualmente, exatamente na época em que o bispo Führer era o bispo de Saint-Gallen, podendo assim realizar suas reuniões anuais. O grupo foi oficialmente dissolvido em 2006, quando Führer se aposentou. O bispo Führer, em 2018, publicou suas próprias memórias, Xuxin-Xanjin Times, e neste livro, descreve como ele, junto com o cardeal Martini, havia travado uma intensa batalha a Papa João Paulo II sobre a questão de qual direção a Igreja Católica na Europa deveria tomar. João Paulo II decidiu essa batalha removendo efetivamente o cardeal Martini da presidência do Conselho das Conferências Episcopais da Europa, que também tinha sede em Saint-Gallen, onde Führer era o bispo. Führer foi secretário-geral da CCI por 20 anos, de 1975 até 1995. O grupo Saint-Gallen chefiou a CCI por 24 anos, de 1979 até 1993, porque um de seus membros, o cardeal Basil-Umi, foi seu presidente de 1979 a 1986. E ele então foi substituído pelo cardeal Martini, que apenas deixou seu cargo em 1993, após uma intervenção do Papa João Paulo II. Embora o CCI não tivesse caráter vinculante sobre as conferências dos bispos nacionais, ainda tinha muita influência, organizando dezenas de conferências, reuniões episcopais e organizando vários grandes eventos ecumênicos com igrejas protestantes e ortodoxas. Os líderes da CCI na época tentaram estabelecer uma estrutura paralela em desafio ao centralismo romano, muitas vezes sem pedir permissão a Roma para suas ações. À luz dessa história, não muito tempo depois de Martini ter sido praticamente removido de sua presidência pelo CCI, ao decidir que o próximo presidente do CCI tinha de ser presidente de uma conferência episcopal, Ivo Führer, E a Martini começou, em 1996, a sediar suas reuniões anuais em St. Gallen. A ala progressista, depois de ter sido impedida de estabelecer suas próprias estruturas dentro da igreja na CCI, teve que se retirar para domínios mais privados, com muito pesar. Eles essencialmente continuaram o trabalho que haviam empreendido, durante décadas, no âmbito da CCI, assumindo assim grande parte da responsabilidade do sério enfraquecimento da fé católica na Europa. O chefe do grupo St. Gallen, o cardeal Martini, desempenhou um papel central na igreja católica. Foi ele quem disse ao Papa Bento XVI em 2012, de acordo com uma fonte, que ele deveria se aposentar. E não muito depois do Papa Francisco ser eleito, Francisco louvou Martini em público, chamando-o de profético, pai de toda a igreja e homem de discernimento e de paz. Ele também disse uma vez, eu gostaria de lembrar que Carlo Maria Martini também veio daquela ordem, jesuíta, alguém que é muito querido para mim e também para você. De acordo com Führer, ele e Martini permaneceram em contato amigável, depois de Martini em 1993. E depois Führer ter sido removido da CCI, Führer havia se tornado em 1995 o bispo de St. Gallen, e portanto, não poderia mais ser o secretário da CCI. Nós nos reunimos para reuniões particulares regulares em St. Gallen com amigos que Martini e eu organizamos, explicou o bispo suíço. Convidamos bispos de diferentes países que nos convinham. De cada vez, estávamos entre 8 e 10 pessoas e discutíamos livremente todos os assuntos da igreja. Martini uma vez comentou sobre essas reuniões em St. Gallen, dizendo que não há outra reunião na igreja onde se possa falar tão livre. E pessoalmente como em St. Gallen, acrescentou Führer. Muito do que discutimos nessas reuniões, conclui. Martini trabalhou no livro Conversas Noturnas com o Cardeal Martini. E neste livro, Martini descreve que tipo de homem ele esperava que o Papa estivesse no conclave de 2005. E também na preparação para a mais recente eleição papal. Em 2005, nós cardeais discutimos abertamente entre nós as questões do novo Papa iria enfrentar, e para o qual ele teria que dar novas respostas. Entre eles, eu disse, estavam questões relacionadas à sexualidade, e a comunhão para aqueles que estão separados, e se casaram novamente, disse ele. Pode assim ser vista uma forte influência do grupo St. Gallen sobre este papado. Como o jornalista alemão Julius Müller-Meiningen, relatou em 2015, o cardeal Walter Kasper, um dos membros do grupo St. Gallen, uma vez revelou, o que Francisco agora tenta implementar corresponde em grande parte aos pensamentos que tínhamos na época. E o jornalista acrescenta, os membros da antiga mesa redonda, grupo St. Gallen, têm hoje uma influência determinante na agenda da igreja católica. Abaixo está a lista de declarações de Martini que podem ser encontradas, em palavras semelhantes, em declarações papais emitidas pelo Papa Francisco. Para aqueles que gostariam de encontrar ainda mais congruências entre as declarações do Papa Francisco e do cardeal Martini, por favor, veja esta lista de trechos extraídos do livro Martini acima mencionado. Os artigos escritos por Julia Meloni sobre este assunto são muito úteis e confirmadores do nosso trabalho. Dois pontos são dignos de nota nesta lista adicional. Martini afirma que a Bíblia condenava a homossexualidade apenas a partir do contexto histórico de que os pais das famílias tinham meninos e amantes do sexo masculino ao lado de suas famílias e que assim a Bíblia quer proteger a família, a esposa e o espaço das crianças. Em seguida, acrescenta que a igreja terá que trabalhar em uma nova cultura de sexualidade e relacionamentos. Este tópico tem sido até agora levantado por outros jesuítas, como o professor Ansgar o Scherpfernig na Alemanha. O cardeal Martini também se mostra a favor de sacerdotes do sexo feminino, enquanto vários dos colaboradores mais próximos do Papa Francisco, como o cardeal Christoph Schomburg e o bispo Erwin Krautler, manifestaram apoio a essa ideia. Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto